Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar pizza frita A pizza frita é muito comum na Itália, principalmente no sul da Itália E eu já tenho aqui no canal a receita do panzerotti Que também é uma pizza frita, só que é fechada, que nem uma esfirra A pizza frita foi sugestão de receita de uma garota que eu conheci na Chapada Diamantina E ela era uma italiana E aí eu mostrei o canal na época pra ela, tudo E ela falou, poxa, o que você não faz pizza frita, né? Faz muito sucesso, é comida de rua na Itália Então a galera curte muito, né? As pessoas mais jovens consomem bastante Então eu resolvi trazer essa receita aqui Eu já tinha feito da outra forma, mas agora vamos fazer dessa forma Porque fica delicioso também E essa pizza frita, que é o pizzelli, a gente vai fazer disquinhos pequenos De massa de pizza, e aí a gente frita E depois a gente recheia, né? Recheia, põe uma cobertura Então aí põe molho de tomate, põe queijo, enfim, põe o que você quiser Então é bem gostosa, feita dessa forma também E é bem simples de fazer Então pra começar a gente vai fazer aqui uma massa de pizza Então é farinha, água, azeite, sal, fermento Misturou tudo isso, a gente deixa descansando por uma hora E depois a gente continua Então vou começar adicionando aqui o açúcar mascavo E o fermento Agora é só a gente misturar pra esse fermento dissolver aqui Então já misturei o fermento Vou colocar aqui no bowl a farinha E vamos adicionar a água com fermento Então vamos misturar Já vou adicionar aqui também Uma colher de azeite E por último A gente adiciona o sal E agora vamos sovando essa massa aqui com a mão Se você tiver aí uma batedeira de gancho Também pode usar a batedeira de gancho Que dá super certo É só você deixar batendo até a massa ficar lisa Mas como era pouca quantidade Eu resolvi fazer na mão Minha massa já tá bem homogênea Tá bem lisinha Então tá pronta Tá pronta Vou colocar ela aqui dentro Vamos cobrir com um pano E deixar ela descansando por uma hora Bom, eu já tenho aqui uma outra massa Que eu já deixei descansando uma hora Então já tá pronta pra gente começar a abrir Então não tem segredo É abrir a massa Pode abrir com a mão Tranquilamente Se você quiser Ou usando rolo Eu vou utilizar o rolo Porque eu vou cortar Eu quero abrir fininho Senão a massa fica muito grossa Na hora que a gente frita Abri a minha massa Então agora o que eu vou fazer É usar esses cortadores Pra cortar redondinho E aí vai ficar assim A gente vai fritar isso aqui Em óleo Em imersão E aí Depois a gente Coloca a cobertura Então aqui eu fiz alguns E com o restante da massa Eu vou abrir mais a massa E vou fazer mais um pouco Então já cortei as nossas pizzinhas Os nossos pizzeles E agora eu vou colocar no óleo Meu óleo tá quente Eu vou colocar aqui pra fritar Aí dourou A gente já tira E escorre Se tiver uma peneira Escorre numa peneira Se não Escorre num papel toalha E aí depois A gente vai colocar a cobertura Vamos colocar um molhinho de tomate Colocar um parmesão Um manjericão E já era Super simples E muito gostoso Então vamos lá Bom, eles já estão começando a dourar Então eu vou tirar E vou escorrer aqui No papel toalha Quando a gente frita assim Eles crescem, né Ficam parecendo umas bolinhas Mas depois ele dá uma murchadinha E a gente também dá uma apertadinha Pra colocar o recheio Então Ficaram prontas Nossas pizzinhas fritas E elas ficaram bem Cresceram bastante Também porque eu deixei a minha massa aqui Mais de uma hora fermentando Enquanto a gente estava gravando Mas é isso aqui Ela fica crocante Fica muito gostoso Então a gente dá uma abaixadinha assim E vai colocar o recheio aqui Na realidade não é o recheio É o É a cobertura, né Mas só pra vocês terem uma ideia Ó Como é que é dentro Fica assim Oco dentro E crocante Essa massa aqui tá crocante Tá bem gostosa Então Vamos dar uma amassadinha assim Dando uma arrumadinha aqui Então eu tô aqui com o molho de tomate Vou pegar meu molho E vou espalhar por cima Como se fosse uma pizza mesmo E aí eu vou cobrir com parmesão Vou colocar parmesão e manjericão Mas aí você pode pôr o que você quiser Que nem você faz numa brusqueta Por exemplo É mais ou menos a mesma coisa Você coloca aí o topo que você quiser A cobertura que você quiser Dá pra pôr uma mussarela Dá pra pôr uma mussarela de búfala Enfim As opções são infinitas Um presunto cru Várias possibilidades Uma ricota também Fica gostoso Tchau 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 Então é isso Olha que gracinha que eles ficaram Ficaram muito bonitinhos E muito gostosos Vamos experimentar Nossos pizzelles ficaram deliciosos Uma receita super simples de fazer Muito saborosa Faz aí Você vai curtir Então é isso pessoal Muito obrigada pela presença de vocês Não esquece de deixar seu like Se inscreve aí no canal Se você não é inscrito E a gente se vê no próximo vídeo Até mais Tchau Tchau